Vamos mais um pouco, vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia Olha para o teu irmão e diga, vamos para a Bíblia Não olha para ele, pelo amor de Deus Aqui a Gideão é missionada a última hora Olha para ele e diz, vamos para a Bíblia Só quem quer ouvir Bíblia, levante a mão e diga glória Outro aspecto fascinante do livro do profeta Malaquias Está no capítulo 4 e versículo 6 O último versículo do livro e deste capítulo Malaquias diz o seguinte Este virá para converter o coração dos pais a seus filhos E dos filhos a seus pais Pais e filhos, ele está tangendo Ele está referindo-se à estrutura familiar Então eu entendo que o profeta que Malaquias diz Que iria chegar, seria adotado Teria um forte compromisso com a restauração da família E por ter esta característica Que ele foi profetizada João Batista não aceita Que os padrões familiares sejam burlados Que a estrutura familiar seja deixada de lado Mas ele tem um problema no seu caminho É o rei da sua terra Herodes Herodes tomou Herodias Esposa de seu irmão Felipe Caçou-se com ela E disse a minha esposa A partir de agora Os sacerdotes da época Que deveriam ter A responsabilidade De orientar E de doutrinar E também disciplinar aquele povo Fizeram vista grossa Para o pecado de Herodes O que me machuca o coração É que tem um bando de sacerdote Na nação brasileira Fazendo vista grossa Para o pecado de Herodes Quando é o irmãozinho do banco que peca Coloca no gancho Joga de ponta cabeça Chuta para fora da igreja Agora quando Herodes peca Ele fica pondo pano quente Ele fica pondo pano quente Ei Na época de João Batista Não foi diferente não Todos os sacerdotes Sabiam do pecado de Herodes Mas ninguém tinha coragem De falar Agora tem uma coisa irmão Quando o sacerdote Não tem coragem de falar Deus levanta o profeta E profeta fala Profeta fala Profeta fala A Bíblia diz Que João Batista Saiu no encalço Do rei Herodes A Bíblia diz Que João Batista Vai sair correndo E defender a família Nós estamos precisando De profetas Que defendam os valores Da família João Batista Chega para Herodes e diz Não te é lícito Possuir A mulher do teu irmão Isso é adutério Quem sabe não aconteceu Me permita conjecturar Herodes diz Mas eu sou rei Não quero nem saber Quem tu é Não te é lícito Possuir A mulher Do teu irmão Em Deus Família A família está Debaixo de ataque Mas eu olho para a Bíblia E em 1 Timóteo Capítulo 5 Versículo 8 Está escrito Mas se alguém Não tem cuidado Dos seus E principalmente Dos da sua família Negou a fé E é pior Que o infiel Tem gente Que faz tudo Para os de fora E nada Para os de dentro Tem gente Que para o vizinho Ele é o melhor parente Que parecia ter Mas dentro de casa É um omisso Cuida da tua família Cuida da tua família Deus não tem esse negócio Não irmão Quando Ezequias pegou Deus bateu na cama dele E disse Ei Põe a tua casa em morte Porque tu vai morrer Tu vai morrer Tu vai morrer Põe a tua casa em morte Eu não estou aqui Para mexer Para a tua emoção Eu não sou emocionalista Não Pegue na mão De quem está Do seu lado E diga Põe a casa em ordem Põe a casa em ordem Põe a casa em ordem Só quem quer ver A casa em ordem Joga as duas mãos Joga as duas mãos para cima E sorte um grito de glória Adeus Mas a Bíblia diz Que João Batista também Teria o compromisso De converter O coração Dos pais aos filhos E dos seus filhos A seus pais Ou seja Olhando para este texto Eu fiquei pensando O que falar aqui Deus E Deus me fez entender Que João Batista Teria a responsabilidade De unir E harmonizar Duas gerações diferentes A geração do pai é uma A geração do filho é outra Este profeta Entra no contexto Para dar harmonia A esta geração As pessoas que estão vindo Aos gideões missionários Da última hora Já perceberam Que há duas gerações De pregadores Neste congresso A geração Do pastor Júnior Souza Que chegou antes de nós Que já está estabelecido Homem de Deus Amado pelo povo A geração Do bispo Paulo Moura Que já está aqui Há mais de dez anos Esta é uma geração E está chegando também Uma geração nova A geração Do Oswaldo Júnior Pastor Oswaldo Júnior A geração Do pastor Eduardo Silva São duas gerações Eu te abandono Trabalhando por aí Para fazer guerra No meio desta geração Mas há uma explicação Para isto Meu irmão Você que já vem A este congresso Há alguns anos Sabe Que desta tribuna Ei Fabinho Desta tribuna Eu já ouvi Homens de Deus Profetizando Que Deus estaria Pastor Alexandre Silva Alexandre Berardino Levantando Uma nova geração Eu acredito Que a palavra Que sai deste púlpito É profética Sabe por quê? Quando eu ouvi Pastores do Quilate Do pastor Marco Feliciano Pastores do Quilate Do pastor Aleluia Vem o Lopes Adeil do Costa E tantos outros Profetizando E reconhecendo Que Deus estava Levantando Uma nova geração O meu coração Se inflamou E vendo esses homens Despregar Eu começava Lá na minha casa Dizer Eu tenho que pregar Também Um fogo Acendia dentro Do meu coração Não A minha visão Não era ter nome No cartaz Não A minha visão Não era ter fama Não A minha visão Não era sair do ginásio Batendo foto Com todo mundo Não A minha visão Era poder pregar Era a chama de falar Era o desejo de pregar É a nova geração Então Satanás hoje Vai cair por terra Ele disse Que é uma geração Mataria outra geração Mas hoje Deus libera Uma palavra profética A antiga geração Vai cuidar da nova geração E a nova geração Vai honrar a sua geração A antiga geração Vai cuidar da nós Cuida de nós Orienta a nós O que é que o senhor está falando Pastor Eu tenho testemunho Do que eu vou falar Quando foi sexta-feira Eu estava dentro da van Indo para o hotel De repente olhei na van Quem é que estava? Pastor Elcio de Assis E eu fiquei pensando Já ouvi aquele homem Pregar tanta coisa tremenda Ele de cabeça baixa Mexendo no celular Eu de pé Do lado da van De repente Ele não olhou pra mim Não deu um sorrisinho pra mim não Não me chamou de bijuzinho não Ele só disse assim Ângelo Me dê cinco minutos Eu disse sim senhor pastor Meu coração começou a bater Eu disse ele vai descer Eu bugar em mim Ele vai me matar Ele vai arrebentar comigo E eu já fui pro hotel Parei até de fazer gracinha na van Fui meio quieto Chegou no hotel Ele desceu Eu fui atrás dele Que nem um cachorrinho Atrás do dono Fui Fui chegando Chegou dentro do hotel Ele me pegou pela mão Chamou de canto E disse Eu estou aqui desde 2005 Meu filho Eu sei como é que você está se sentindo Mas eu só quero dizer pra você uma coisa Prega a Bíblia Que o resto Deus faz Eu sei que você não tem dinheiro Eu sei que você não tem fama Mas fica tranquilo Vá na tua força Vá na tua força Deus vai te usar Deus vai te honrar Eu fiquei chorando irmão As lágrimas Caiu pra dentro dos meus olhos Caiu pra fora dos meus olhos E eu pensei Jesus O homem da geração passada Está falando com o menino da nova geração Ele não veio me matar Ele não veio pisar no meu pescoço Ele veio dizer Vai, eu acredito em você Vai, eu acredito em você É isso que precisa Ei, João Batista Profetiza que as tuas gerações vão dar certo Ei, João Batista Profetiza que as tuas gerações vão dar certo Quem gosta de contender é o diabo Sai da frente, capeta Aqui tem duas gerações Vivendo em harmonia Aleluia, aleluia Dá voz pra mim, sonoplasta Dá voz pra mim, sonoplasta Você está embaixo E está pensando Quando eu chegar lá Eles não vão nem olhar pra mim Vão se Vão te abraçar Vão te abraçar Ei, você está aqui em cima dizendo Quando chegar a minha vez Ninguém vai me ver Vão te ver se Vão te abraçar se Vão te dar se Vai dar certo Pegue na mão de alguém e diga Duas gerações darão certo Duas gerações darão certo Duas gerações darão certo Eu quero dar um brato Eu quero dar um brato Joga tua mão pra cima Joga tua mão pra cima Diga comigo Satanás Sai da frente Aqui tem duas gerações E as duas vão dar certo Se você acredita nisso Dá um salto e um grito de glória Dá um salto e um grito de glória Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Nós observamos Vamos voltar pra Bíblia Nós observamos Que o ministério de João Batista Começa na voragem do Jordão Começa as margens do Jordão E quando João inicia Principia o seu ministério A Bíblia diz Que as multidões se aglomeravam Para ouvi-lo Que coisa interessante O ministério de João Batista Foi acompanhado Por uma multidão Que se aglomeravam Para ouvir As suas mensagens De autoridade E de impacto Espiritual Mais um texto Me chamam a atenção O batismo de João Batista Estava calcado No verdadeiro E no genuíno Arrependimento No evangelho de Mateus No capítulo 3 Versículo 1 A Bíblia diz Naqueles dias Apareceu João Batista Batizando No deserto A conotação De estar batizando No deserto Aqui Está dizendo Que João Batista Não era um profeta Do templo Não era um profeta Templário Vinculado Subordinado Subjugado Bajulador Ele teve coragem De começar O seu ministério No deserto Sem vínculo Sem bajulação Sem ficar pagando nada Para ninguém Ele disse Eu vou começar no deserto E Deus vai me honrar Eu vou começar no deserto E Deus vai me dar vitória O ministério De João Batista Está fora Do sistema Religioso Da época O ministério De João Batista Está desvinculado A corrupção Religiosa Da época O ministério De João Batista Está desvinculado Aos preceitos E aos conceitos Templários Porque profeta Não pode viver Revinculado Subseviente Não estou falando De obediência Não estou falando De subordinação Eu estou dizendo Que o único Que manda Em ministério De profeta É o Deus Que levanta Profeta O único Que manda Em ministério De profeta É o Deus Que levanta Profeta João Batista Vai batizando No deserto E este batismo Autorizado Por Deus E promovido Por João Vai revolucionar O sistema De purificação Da época Querem saber Por quê? Porque no tempo De João Aqueles que desejavam Ir ao templo Cultuar no templo Não podiam Entrar no templo De qualquer jeito Não senhores Então A tradição Religiosa De Jerusalém Instituiu O ritual Da purificação Na qual Todo peregrino Que queria ir A Jerusalém Tinha antes Que passar Num tanque De água limpa E emergir Totalmente O seu corpo Esta imersão Era conhecida Como ritual De purificação E ninguém Podia entrar No templo Sem passar Pelo tanque Alguns espertinhos Começaram A ver Que esse negócio De passar No tanque Poderia dar lucro Poderia dar dinheiro Então Alguns espertinhos Começaram A se apropriar Do tanque Quem chegava Quem chegava Para se banhar Ele dizia A taxa É tanto Se quiser se banhar Paga Se não quiser Fica fora do templo Como o peregrino Que vai a Jerusalém Não queria ficar fora Dos eventos do templo Ele pagava a taxa Se banhava E saia do outro lado Aí os sacerdotes Da época Acharam aquilo Bonitinho E disseram Vamos fazer tanques melhores Vamos fazer tanques Mais superiores E então Os ricos Poderão Se banhar Nos nossos tanques Os melhores tanques De Jerusalém Estavam na casa Dos sacerdotes E quem queria Se banhar neles Não tinha que pagar Taxinha Aí era grana pesada Aí era investimento Forte E quem podia pagar Os ricos Então os ricos Pagavam caro Pagavam sorte De luxo Pra se banhar No tanque Do sacerdote E não ter Que se misturar Com o povo comum Então começou O negócio dos tanques Quem quer se banhar Paga Quem quer se banhar Paga a taxa Aí lá em Jerusalém Alguém chega E começa a dizer Ei Pra que pagar Pro sacerdote Rapaz Lá no deserto Tem alguém batizando E ele não cobra Taxa não Lá no deserto Tem alguém batizando E ele não cobra Propina não Lá no deserto Tem alguém batizando E ele não cobra Pedágio não Aí todo mundo Começou Aí se batizar No batismo de João Só que a pessoa Queria Chegar Se batizar Porque no batismo Do sacerdote O importante Não era o efeito O importante Era o dinheiro Pagou Não importa Como você esteja Batiza E vai-te embora Quando alguém Chegava pra João Ele dizia Aqui é de graça Mas o preço é alto Só batiza aqui Quem tem fruto De arrependimento Só batiza aqui Quem se arrependeu De verdade Lá no sacerdote O cachaceiro Batizava Saia do outro lado Tomava uma cachaça Dava pro santo Ia pro tempo Lá no tempo No tanque do sacerdote O catimoseiro O inico O adúltero Batizava Saia do outro lado Abraçava a mulher adúltera E dizia Vamos junto pro templo Com João é diferente Com João é diferente Aqui não Aqui se quiser Tem que se arrepender Aqui se quiser Tem que se converter Aqui não é lugar De crente remendado Aqui não é lugar De crente malambuzado Se quiser Se arrepende Se arrepende Se arrepende O batismo de João Faz com que o batismo Dos sacerdotes Entre em declínio Aqui nós vamos ver Que João Toma a postura Porque eu esta madrugada Recebi de Deus Uma verdade Pro meu coração Quando todo mundo Esta fazendo errado Ninguém tem autoridade Para falar Nada Quando todo mundo Esta fazendo errado Ninguém tem autoridade Para repreender Ninguém Agora Quando tem alguém Fazendo o que é certo E o que é verdadeiro O que está errado E o que é falso Cai por terra Tenha coragem De fazer o certo Tenha coragem De fazer o certo Pega na mão de alguém Aí vai 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 Cadê você Vai Pega na mão de alguém Chacoalha e diga Tenha coragem De fazer o que é certo Tenha coragem Só quem vai fazer O que é certo Joga a mão pra cima Solte um grito de glória Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Aleluia Quando nós nos deparamos Com o texto proposto Pra nós No capítulo 3 Dos versículos 22 Até o 36 Do evangelho de João Nós vemos que Jesus O Nazareno Estava batizando Na mesma região Que João Batista Estava batizando Que coisa interessante A Bíblia diz agora Também No versículo 26 Que as multidões Começaram A afluir Para o batismo De Jesus Nos versículos 25 E 26 Um discípulo De João Entra em questão Com um discípulo Do judaísmo E eles começam A debater Acerca do batismo Chamado no texto De purificação E pelo teor Da pergunta Que é feita Pelo discípulo A João Dá pra entender Dá pra inferir Dá pra interpretar Que esta discussão Era cerca do batismo De Jesus E de João Qual era o verdadeiro? Os dois estão batizando Pra onde quer que a gente vai? Olha o que os discípulos De João Vem pra ele Perguntando Ei meu senhor Aquele que estava contigo Além do Jordão Que o senhor Deu testemunho dele Que o senhor Batizou ele Agora Ele também está batizando Sabe o que os discípulos Estão dizendo? Ei João Aquele Que tu falou bem dele Rapaz Que tu batizou ele Que tu exaltou ele Que tu deu oportunidade Pra ele Agora Ao invés de se unir a você Ele vai batizar também E o pior A igreja dele Está crescendo mais Do que a tua O ministério dele Está sendo mais bem sucedido Do que o teu O ministério dele Tem mais gente Do que o teu O batismo dele Tem mais gente Do que o teu Mas aí eu vejo A maturidade de João A maturidade de um profeta Porque profeta Não pode ser menino Profeta tem que ter maturidade Profeta não pode ser menino Profeta tem que ter maturidade E aí então João Batista No versículo 27 Ele diz assim João respondeu O homem não pode Receber nada Se do céu não for dado Sabe o que João está dizendo? Ei Entenda uma coisa Ministério quem dá é Deus E Deus dá para quem quer Deus dá onde quer Sabe o que João está dizendo? Eu cheguei primeiro Comecei aqui Mas Deus Deus nunca fez contrato De exclusividade comigo Deus nunca disse É só você que batiza Deus nunca disse É só você que profetiza Deus disse Vai batizando E vai profetizando Até que eu queira levantar outro Deus não tem contrato De exclusividade com ninguém Aqui só eu profetizo Aqui só eu batizo Aqui só eu faço Aqui só eu aconter Quando foi que Deus Assinou contrato De exclusividade com alguém Mas eu admiro o João Sabe o que João está dizendo? Deus levanta quem quer E eu não tenho nada a ver com isso Deus levanta quem quer E eu não posso fazer nada Chacoalhe o demônio Diga para ele Deus levanta quem quer Deus levanta quem quer Deus Só quem sabe que Deus levanta quem quer Joga as duas mãos para cima E solte um brado de glória Atena Aleluia Aleluia No versículo 28 João diz assim Vós mesmos me sois testemunhas De que eu disse Eu não sou o Cristo Mas sou enviado Adiante dele Ele é lindo Pastor Cizino Vê como João Batista Não se tornou Um poceiro Dos direitos Esclesiásticos Da igreja É lindo ver Como João Batista Entendeu Que ele era um profeta Preparando uma noiva Para se encontrar Com o noivo Alguém um dia Chegou para João E disse Diga quem é você Você é Elias Ele disse Eu não sou Elias Você é Jeremias Eu não sou Jeremias Então vamos aumentar o nível Você é Cristo Ele diz Eu não sou Cristo Quem é você Eu sou uma voz Rapaz Eu sou uma voz E tem mais Eu sou voz Clamando no deserto Tem muita voz Querendo clamar Em Nova York Tem muita voz Querendo clamar Em Portugal Tem muita voz Querendo clamar No púlpito dos ideões Está na hora de Deus Levantar a voz Para clamar no deserto No deserto É na macandara Machandara Pega na mão de alguém Eu estou sentindo Pega na mão de alguém Diga Quer ser voz Clama no deserto Quer ser voz Clama no deserto Quer ser voz Clama no deserto Deixa eu ver Se tem voz Para clamar no deserto Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê 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 Oi Jesus Eu estou com vontade De pular lá embaixo Eu estou com vontade De pular lá embaixo Só quem vai clamar No deserto Joga a mão para cima Solta grito de glória Solta grito de glória Urabacandala Machandara Bacai Urabacandala Machandara Pastor Osvaldo Nós não vamos ficar brigando Para pregar na cidade não Nós temos voz Para clamar no deserto Nós temos voz Para clamar no deserto Aleluia 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 Sai da frente Tem mais Tem mais João Batista Não se importou Não se sentiu humilhado Não se sentiu triste Não se sentiu invocado Não se sentiu um dodóizinho Não foi brigar Porque o brilho do noivo Estava brilhando mais do que ele Quando todo mundo estava pensando Ele vai para a briga Ele vai para o pau Ele vai dizer que ele chegou primeiro Ele vai dizer que ele é mais velho Ele vai dizer que ele tem direito Ele vai dizer que ele ajudou desde o começo João Batista levanta e diz Convém que ele cresça E que eu diminua Bata no peito e diga Convém que ele cresça E que eu diminua Convém que ele cresça O meu Deus do céu O meu Deus do céu Eu estava pregando no Congresso Geral de Jovens de Uberlândia Esse ano Eliseu Moreninho de Jesus deve estar por aí Eliseu me convidou e eu fui No domingo à noite Pastor Álvaro Aleixanches Chamou um menino da igreja Um menino da mocidade E disse, dá uma palavra aí meu filho E o menino irmão Agarrou o microfone Que nem um leão E foi para cima irmão E foi, e foi E ele falou naquela noite Pastor Cisino Um negócio bonito Aquilo que os meninos Deus dá para os meninos Pérola que Deus dá para os meninos E ele disse, olha Um dia lá no céu Deus abriu uma vaga Para a estrela Olhou para Adão Adão não preencheu Olhou para Abraão Abraão não preencheu E foi falando E foi irmão Nos nomes da Bíblia Nome na Bíblia Que eu nem sabia que existia Pastor Eduardo Silva E o menino foi Não serve para ser estrela Abraão não serve para ser estrela Também Jeremias não serve Fulano não serve Fulano não serve Aí ele parou assim irmão Deu aquela respirada De pregador E disse Mas teve um que preencheu A vaga de estrela Jesus Cristo de Nazaré Jesus Cristo Aí o menino Se encheu de Deus Pastor Elso Olhou nos meus olhos E disse Tu é o pregador Mas eu também sou Eu disse Que bom Então prega Ele disse Ei Aqui não tem mais vaga Para estrela Mas está cheio de vaga Para vaso Está cheio de vaga Para vaso Está cheio de vaga Para vaso Se tu quiser ser estrela Aqui não tem vaga Mas se tu quiser ser vaso Está cheio de vaga Está cheio de vaga Quem quer ser vaso Quem quer Quem quer ser vaso Quem quer Quem quer ser vaso Quem quer Quem quer ser vaso Cadê Deixa eu ouvir o barulho Dos vasos Deixa eu ouvir o barulho Dos vasos Esse barulho O Iane não tem Esse barulho O Iane não tem Ele pode tocar Todos os instrumentos Mas esse barulho Ele não tem Esse barulho Ele não tem É hoje Aleluia Chacoalha o teu irmão E diga Entra na fila Tem vaga para vaso Entra na fila Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Jesus me deixa aqui Fazer um pedido Onde tiver um vaso aqui Enche ele Enche ele Enche ele Enche 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 Obrigado.